DJ Wagner, o Moral de Aliança Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ele me ouvir Quando o primeiro beijo dele resetou meu coração Eu já tinha beijado ele mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Se amusa Todo mundo falou não, mexe com ele não Não vai não Eu louca por ele, a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ele me ouvir Quando o primeiro beijo dele resetou meu coração Meu coração Eu já tinha beijado ele mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tô com moral no céu, eu tô Tô com moral no céu, eu tô Demorou, mas convençou Tô com moral no céu, eu tô Tô com moral no céu, eu tô Tô com moral no céu, eu tô